Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Tia Jardelma, como é que você está hoje? Estou muito bem. E você, Tia Marciel? Estou bem, graças a Deus. Que bom. E nós estamos mais um dia na nossa aulinha do projeto. Em cada casa, uma escola. Nós iremos até vocês e vocês têm que ficar aí com a gente, participando pela TV, pelo YouTube, nos acompanhando. E agora nós vamos começar com a nossa oração do dia. Juntando as nossas mãos, fechando os aulinhos, agradecendo o Papai do Céu por mais um dia que Ele nos deu. Papai do Céu. Papai do Céu. Muito obrigada. Muito obrigada. Por este dia. Por este dia. Queremos te pedir. Queremos te pedir. Que Tu nos proteja. Que Tu nos proteja. Nos guarde. Nos guarde. Ilumine os nossos caminhos. Ilumine os nossos caminhos. Porque onde Tu está. Porque onde Tu está. Mal nenhum pode chegar. Mal nenhum pode chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Para a nossa atividade de hoje, a gente vai precisar de que? Tesouras. Olha. Vocês vão buscar ela para o mamãe do Papai. Cola. Papel chamex. Rolinhos. Quanto vocês quiserem. E tiveram. Muito bem. E de cera. Isso. De cera. Nós vamos começar agora com uma história muito legal. Alguém já escutou a historinha deles? Três porquinhos? Vamos lá. Um, dois, três porquinhos. Um, dois, três. 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 Um, dois, três rabinhos Um, dois, três Um, dois, três rabinhos Um, dois, três Cicero Roncador Seu irmão Heitor Prático construtor Cicero Roncador Seu irmão Heitor Prático construtor E essa é a história dos três porquinhos Vamos aprendê-la hoje, vamos conhecê-la Era uma vez três porquinhos que moravam lá na floresta E quando eles cresceram, eles decidiram pedir permissão para a mamãe para construir as suas próprias casinhas Então eles foram até a sua mamãe e perguntaram para ela se eles poderiam construir as suas casinhas E a sua mamãe disse que sim, que eles poderiam construir No entanto, deveria ser uma casa muito forte Porque lá no meio da floresta morava o louvo muito mal E se a casa não fosse forte, o louvo poderia pegá-los Então o Cicero, que era muito preguiçoso Foi e construiu a sua casa de palha Porque ele queria brincar Então ele foi lá, construiu a sua casa de palha Que já estava bem pronta E ele disse Tenho pressa de brincar Minha casa já está pronta Pode até o louvo chegar Ele foi brincar O porquinho Heitor disse assim A casa inteira já fiz de madeira Com o telhado e tudo Nem mesmo eu derrubo Mas o prático Muito obediente Construiu a sua casa de tijolos E ele disse assim Minha casa é bem segura Eu não tenho pressa Minha casa é bem segura Ora essa As casas estão construídas Então os três porquinhos foram brincar lá na floresta E quando eles brincavam Eles gostavam de cantar aquela musiquinha que dizia assim Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá E de repente Enquanto os porquinhos estavam brincando O lobo mau apareceu E os porquinhos saíram correndo para suas casas E o lobo mau Começou a correr atrás deles E ele foi em direção à casa do Cícero E quando chegou lá na casa Ele bateu na porta E disse para o porquinho Abre a porta que eu quero entrar E o porquinho Disse não, não, não Não vou abrir a porta para você Então ele disse para o porquinho Cícero Se você não abrir a porta Eu vou soprar a sua casa e vou derrubar Então o lobo soprou bem forte, bem forte, bem forte E derrubou a casa do porquinho Cícero Que era de palha Então o porquinho saiu correndo, correndo no meio da floresta E o lobo saiu correndo atrás dele E chegaram até na casa do irmão Heitor Que a casa era de madeira E o lobo bateu na porta novamente Abre a porta que eu quero entrar Não E eles disseram Não, não, não Não vamos abrir a porta para você E ele disse Então eu vou soprar, soprar, soprar E derrubar a casa de vocês Então o lobo soprou bem forte E derrubou a casa feita de palha E os dois porquinhos correram, correram, correram Até a casa do irmão Prático Que a casa era de tijolos E o lobo correu atrás deles até chegar lá Quando ele chegou lá na porta da casa Ele bateu novamente na porta E disse Abram a porta que eu quero entrar Não Os porquinhos não abriram a porta Então o lobo repetiu novamente Se vocês não abrirem a porta Eu vou soprar, soprar, soprar E derrubar a casa de vocês Então o lobo soprou bem forte Não derrubou O lobo não derrubou E a casa não caiu E o lobo ficou enfurecido E resolveu soprar novamente com mais força Não derrubou Não derrubou E a casa não caiu O lobo continuou soprando, soprando, soprando Até ficar roxo E a casa não caiu Então o lobo muito triste Porque não conseguiu derrubar a casa Voltou pra floresta Triste porque não conseguiu derrubar a casa dos porquinhos E os porquinhos saíram de dentro da casa E foram novamente lá pra floresta comemorar E começavam a cantar Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá Gostaram? Essa é a história dos três porquinhos Tu gostou, Tia Jandão, da história? Eu amei essa história dos três porquinhos Olha, que legal E principalmente, Tia Marcele Por conta que nós temos que prestar bastante atenção No que nós fazemos, né? Fazer tudo com muito carinho Com perfeição E obedecer do arman Mãe Porque o prático obedeceu a sua mamãe Porque ela disse, faça a casa bem forte E ele obedeceu E os outros não quiseram ouvir a mamãe E ficaram com as casinhas derrubadas Qual foi a primeira casinha que voou Com o sopro do lobo mau? Vocês lembram, crianças? Qual foi? A primeira casinha, qual era o material? Era a de? Palha E ela não era forte Muito frágil No primeiro sopro do lobo Saiu o lobo O lobo nem precisou soprar muito forte E a segunda casinha? Era a de? Madeira Era um pouquinho mais forte No entanto, o sopro do lobo acabou derrubando A última casinha é? De tijolos Olha Muito forte E o lobo soprou bastante, bastante, bastante Mas não conseguiu derrubar Porque ela é muito, muito forte E graças a essa casinha de tijolos Os irmãos porquinhos Poderam ficar protegidos Porque a casa Ela nos protege Não é verdade, Tia Vossi? Isso E hoje nós iremos falar justamente sobre isso Tia José Mas sobre as nossas moradias O que são as moradias? São aqueles lugares que nós construímos Para nos proteger Como a Tia José Ela falou Nos proteger do frio Do calor Do vento Do perigo Não é não? Se os três porquinhos não tivessem uma moradia Para se esconder do perigo do lobo Como seria? As moradias Elas podem ser de diversas formas Como a gente viu das casinhas dos lobos Ou dos porquinhos Perdão As casinhas dos porquinhos Elas foram de materiais diferentes Né, Tia? E também de modelos diferentes A casinha aqui de madeira Ela era construída de madeira E era um pouco maior do que a casinha de palha E a casinha de tijolos Um pouco maior do que as outras Então existem vários tipos de moradias Vamos conhecer algumas, Tia? Vamos sim, Tia Marcelo Vamos mostrar aqui para os nossos amiguinhos Algumas casinhas Algumas moradias E como elas podem ser Que moradia é essa aqui, Tia? Como é que a gente chama ela? Essa moradia aqui apareceu na historinha Quem lembra? Hum? É uma casinha de tijolos Uma casa Ó, uma casa de tijolos Essa aqui também é uma casa Só que ela é de um outro material Material esse? Ela é palha e também de barro Aqui as paredezinhas, ó E quem geralmente mora nessas casinhas aqui São os índios, né? Essa casinha desse formato é uma oca Chamada de oca Uma casinha do índio Esse aqui, o que que é? Ah, esse aqui Algumas crianças já olharam, né? Em algumas cidades Tem esses prédios, né? Esses apartamentos bem grandes Ó, um edifício, né? Isso! Com vários apartamentos nele E esses vários apartamentos Comportam várias famílias diferentes Com cada janelinha dessa aqui, ó Uma casinha diferente Um apartamento Isso! Outra aqui, tia Essa casinha aqui, ó De que? Essa também apareceu na história Qual material dela? A casa de? Madeira! Muito bem! Essa daqui, tia É uma casa bem diferente E a gente não encontra aqui no Brasil Ela se chama? I-Blue Ela é construída a partir de gelo As pessoas fazem blocos de gelo E constroem Naquelas regiões que são extremamente frias Pra se proteger do frio Os deles, ó São de gelo São de gelo Essa casa aqui é de? Palha Palha Igual do porquinho lá É de palha Essa também apareceu na historinha Isso! E essa, tia? Essa casinha aqui Aparece geralmente nos contos de fada, né? É onde moram mais? Princesas Mas também nós encontramos nas cidades É mais difícil, mais rara Mas encontramos também Esse aqui é um castelo Isso! E assim como o edifício Esse prédio, né? O edifício Eles são bem grandes os castelos Altos, né? Fortes Porque eles são construídos basicamente de pedras, né, tia? Isso! Principalmente esses antigos Certo! Muito bem! E aí, crianças? Deu pra perceber que nós temos moragia de diversos tamanhos, né? De diversas formas Que magia! Tem uma casa Que chama As pessoas costumam chamar de sobrado De sobrado São casas de sobrado Que é uma casinha E são o quê? Casas que tem dois Ou mais andares Viu? Quando você vê na rua uma casa assim É que chama de sobrado A gente trouxe a figurinha dela Mas a gente montou pra você ver Você já viu na rua, né, tia Joselma? Muita gente vê na rua Sim! Então existem vários tipos de moradias Construídas com diversos materiais Você mora em uma moradia Eu moro em uma moradia Tia Joselma mora em uma moradia Existem também as moradias dos animais Tia Joselma, a gente nem falou Que é aonde? As florestas Os peixes é aonde? Lá Os passarinhos gostam de fazer as suas casinhas E como é que a gente chama a casinha do passarinho? O ninho Nas árvores Isso! Então assim como nós os animais também Têm as suas moradias diferenciadas também E agora vamos aprender a construir uma casinha Pra gente brincar Que legal! Vamos lá! Como é que a gente vai fazer essa casinha, tia? Nós iremos precisar do rolinho, né? Isso! A gente vai pegar o nosso rolinho Pego de esteira Ah, o de esteira aqui Deixa a gente pegar aqui Que a gente esqueceu de pegar A cola Isso! A gente vai pegar o nosso rolinho E vai desenhar Toda casa tem janela Né, tia? Então nós vamos fazer uma janelinha aqui em cima Porque geralmente a janela é só mais em cima Ou do lado da porta Então você desenha aí a sua janelinha Vou fazer uma janelinha aqui Eu vou fazer uma janelinha um pouquinho mais aqui embaixo Olha Deixa eu filmar nele Fez a sua, tia? Fiz Legal! Mostra pra eles lá, tia Olha a minha Olha E toda casa tem uma porta Então nós vamos desenhar uma portinha aqui embaixo Ó Portinha E Ó Fechadura Fechadura O que é isso? Tá sem Ó Então a gente vai pegar a nossa tesoura Sem ponta E vai cortar uma parte da porta Ó Não vai cortar a tona não Ó Isso E Outro ladinho aqui E vai ficar Assim Que legal Que ela possa abrir Olha Ficou como a sua? Olha Assim E E Toda casinha tem Telhado Deixa ela aqui E Nós vamos fazer o nosso telhado da nossa casinha A gente vai pegar o papel A gente vai dividir o papel A gente vai dividir o maio Não vai ser o papel A gente vai dividir A gente vai dividir A minha época é pequena Pronto Você já tem que cortar mais um pouco Né, tia? A gente tem que cortar mais um pouquinho A gente acorda com a tesoura Olha lá Cortou de meio, né? Ó Agora você vai pintar O que você quiser Para o seu telhado, seja a cor que você quer Eu quero o meu telhado Marrom Eu quero o meu telhado Rosa Vamos lá Pintar toda a folhinha da cor Que você quiser Terminou o telhado? Vamos lá Nada a fazer na arteia, tia Eita Pronto Olha Então você vai dobrar Para que ela já fez um formatinho Já vem E vai passar cola Cadê a cola, tia? Aqui Aí passa cola do ladinho Ah, tia Ah, tia Não precisa pôr a cola pra mim, tia Tia Eu tô aqui tentando colar Colou pra do lado Do lado E do outro lado Agora a gente vai pôr lá Segura pra não sair Deixa secar Deixa secar Tá secou, tia? Tá A melhor do que você Tá secou não, tia A minha também não, tia Aperta aqui por dentro Pronto Depois que ela secar Ela vai ficar assim E você pode fazer várias casinhas e brincar Com seus amiguinhos Ainda mais colorida Com detalhes no telhado Pode pintar as paredes com tinta guache Você pode pintar o rolinho de papel Pode abrir a janelinha também, né? Isso, pode abrir E você pode fazer várias casas de várias coisas E sair brincando Minha, não quer colar, tia Meu Deus Segura aí, meninas Vai ficar tão lindo E você pode brincar com suas bonecas Seus bonecos E se divertir a besta Durante o dia todo Gostaram? Então essa foi a nossa aula Sobre as moradias Nós iniciamos com a história dos três corquinhos E percebemos a importância De cada um de nós Termos a nossa casinha É, que é o lugar que nos protege Então Nós queremos que vocês estejam também acompanhando As nossas aulas As aulas das outras tias E para... O canal do Youtube, tia Isso, e aí eu disse Para realizar esse acompanhamento É na TV E também no canal do Youtube Então se você... Porque nós iremos até vocês Vocês tem que vir até a gente Através dos canais Que a gente está disponibilizando Semete Rosário No canal do Youtube Muito bem, tia Está informada, né tia? E para rever essas aulas E as demais aulas Acesse lá o canal do Youtube Semete Rosário E dê um joinha lá também Clica lá dizendo que gostou Da aula da tia Curta lá Tchau Fique com Deus e até a próxima Fique com Deus e até a próxima